É agora? Venha, bota as imagens aí. Coronel, fica olhando aí. Por que é que eu digo que eu tenho uma raiva de ladrão? Olha aí, o cara tá chegando ali, rapaz. Deram um murro no profissional, no motoboyle, elas saem correndo, levam a moto do cara. Eu quero botar as imagens, a cara dos ladrões na tela, Léo. Eu tenho raiva de ladrão? Cadê as imagens da cara dele? Aí, pronto! Aí, aí, coronel. Bota aí, ó. Se ele mora no Campo do Brito, se ele mora na região, aonde ele mora, a população precisa entrar em contato com a polícia, identificar esses dois elementos aí, ó. Deram um safanão e levaram a moto do cara. Bota a cara do bandido na tela, só no Tolerância Zero. Porque eu tenho raiva de ladrão.